Uma fase da vida que traz tantas emoções, tantas perguntas, é a adolescência. São conflitos, angústias, medo e para enfrentar esse momento o caminho é o que? Conversar. Estou recebendo aqui psicanalista e doutora em psicologia escolar pelo Instituto de Psicologia da USP, Maria Lúcia Castilho. Maria Lúcia, obrigada por ter vindo, viu? Como é bom conversar com você. Eu fico muito feliz. E conversar é o verbo que a gente precisa ter quando se trata da adolescência. Olha, não só da adolescência, mas principalmente da adolescência. No momento de tanta turbulência, no momento que não só temos explosões de mercadorias, de promoções nos supermercados, mas que nós todos estamos carentes de refletirmos sobre o nosso posicionamento. As instituições estão, no momento, muito passando por uma transição. Nós precisamos ajudar o jovem a se localizar no mundo. E isso é muito importante. Acho que até a palavra conversa é versar juntos. E verso também é uma prosa mais poética. Eu acho que a gente precisa tirar um pouco da violência que está pairando no ar para colocar para o jovem a possibilidade de uma vida com ligações. E isso é o objetivo do nosso evento, que vai se realizar amanhã, trazendo um psicanalista de extrema competência nessa área. E ele vai falar para a gente sobre a necessidade da conversa para o adolescente construir seus valores, seus recursos. Isso é de suma importância. E por que hoje é difícil conversar? Existe uma dificuldade tanto dos pais como do adolescente? Porque essa conversa, ela começa em casa, para enfrentar essa fase. O que acontece que há essa dificuldade, essa barreira? Olha, a conversa começa no colo da mãe do bebê. Começa quando vai fazer a linguagem, quando o ser humano que nasce por instinto, ele vai se transformar num ser humano, num ser de civilização. Só que nós estamos num momento em que a imagem está muito importante, toma um vulto muito importante. E nós estamos com pouco tempo para refletir, para transformar os estímulos que chegam para a gente em palavras, em conversa, em reflexões. Imagina, se para nós adultos isso já é difícil, imagina para um adolescente, que ele não é nem reconhecido como um adolescente. Às vezes ele fica sempre menino, passa por essa fase sem que tenha uma atenção particularizada. A psicanálise, ela prima por falar da particularidade da questão, daquela especificidade, que a gente está... as gerações estão meio diluídas, a mãe parece muito com a filha, sabe? O menino às vezes fica muito menino e não cresce, não tem uma identificação. Então, com quem? Com o pai que está trabalhando, essa temporalidade maluca que a gente não sabe aonde nós vamos parar. Então, as pessoas estão com pouco tempo e pouca disponibilidade para conversar. E o olho de quem ama, o olho da mãe, o olho do pai, o olho do professor, é que faz o objeto, a pessoa ficar bonita. Entende? E construir uma... a sua identidade, o seu mundo e se tornar menos frustrado, menos medroso lá na frente. É isso. E também eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que ver, é se a gente está dando modelos para o jovem, para o adolescente, para ele querer viver. Está tendo um índice de suicídio muito alto na cidade. Isso é muito preocupante. Professores que se angustiam, pais que se angustiam, sem saber o que fazer. Então, a gente precisa promover essas oportunidades, porque não existe uma receita. Essas questões humanas, não existe um modelo pronto. A gente tem que ajudar os pais, os adultos, a poderem refletir e trazer uma visão do mundo melhor, que incentive o jovem a querer viver, a querer lutar, porque senão ele fica desesperançado. E não dá, né? A gente tem que ter esperança. Agora, Maria Lúcia, amanhã você falou do evento que traz o Rugueiro. É, Rugueiro Levi. Rugueiro Levi, que é um psicanalista. É um psicanalista, psiquiatra de Porto Alegre. Ele é da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Uma pessoa que vem desenvolvendo estudos, pesquisas nessa área e em outras também, ligada à clínica psicanalítica. E ele virá para um período com os profissionais, durante a manhã toda. Ele fica com profissionais, fazendo seminário teórico. Ele vai falar, Mônica, sobre intimidade. Intimidade e adolescência. Porque isso que nós estamos falando, como é difícil as pessoas se aproximarem. A gente está meio desconfiado de tudo que possa acontecer, das intenções do outro. Então, é muito importante que a gente tenha esse recurso para poder contar do Rugueiro Levi vir aqui. E a mãe, ele faz uma palestra para a comunidade? À tarde, às 15 horas, no anfiteatro da Faculdade Pitágoras. Qual o telefone para contato? O telefone é 3219-3280. 3219-3280. E 998-92-3280. Mas, as inscrições poderão ser feitas no local, que é na Faculdade Pitágoras, na Avenida dos Vinhedos, 1200. Muito bem. Na morada da colina. Só chegar um pouquinho antes das três, umas duas e meia. Para poder se inscrever e participar. É importante que você, pai, mãe, participe. E você também, né? Professora, eu tenho certeza que vai ser um momento muito bacana. Maria Lúcia Castillo, psicanalista com a gente aqui hoje, trazendo essa possibilidade. Uma conversa necessária com o adolescente. Maria Lúcia, obrigada, viu? Obrigada a você. Gostei dessa coisa da intimidade, viu? É, então vai lá. Gostei disso. Vamos discutir. Obrigada, Maria Lúcia. Obrigada, Maria Lúcia.